Vitória pra mim é uma conquista. Pra gente alcançar os nossos objetivos. É conquistar um sonho. Você lutar por alguma coisa. Poxa, eu sou vitoriosa. É uma super conquista. E é o primeiro passo pra até onde eu quero chegar. Eu estou muito feliz. Vitória é saber ganhar. É ter o nosso esforço reconhecido. É conquistar um sonho. É uma super conquista. A gente se sente importante, a gente se sente, olha, poxa, eu sou vitoriosa. Conquista sua. Acho que você conquistar alguma coisa é uma vitória. Eu estou aqui hoje para contar uma história para todos vocês. Uma história marcada pela coragem, pelo esforço e pela dedicação. A história de um homem especial que, como vocês, foi um vitorioso que sempre acreditou na força da educação. Para realizações no presente e no futuro. Tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança. E muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que, seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, em um nível altíssimo ou mais baixo social. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação. E sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Assim como o Sena, o governo de Goiás sempre acreditou que a educação é o caminho para se construir um estado forte. Onde as pessoas que têm amor por nossa terra podem vencer e prosperar. E por acreditar tanto na força da educação, que o governo de Goiás criou o Pacto pela Educação. E lança hoje mais um importante programa. O Prêmio Aluno. Sempre é bom o seu trabalho ser reconhecido, ainda mais com estudo. Para mim é uma vitória eu ter ganhado, que eu me esforcei muito. Eu consegui ficar em primeiro lugar nessa prova aqui da escola. E é o primeiro passo para até onde eu quero chegar, que é me formar. O Prêmio Aluno foi criado pensando em vocês. Que entendem e acreditam que é através da educação que se pode vencer. E mais do que premiar o aluno com uma poupança, é um grande incentivador para a longa caminhada até o sucesso profissional. Cada aluno premiado receberá mil reais, em forma de conta poupança. Esse dinheiro é uma bênção que vai me ajudar bastante na minha carreira profissional. É muito importante para mim, é uma forma de reconhecimento e um incentivo também para a gente estar sempre estudando. O dinheiro vem em boa hora sim, porque ele vai me ajudar, eu posso investir em cursos. Com esse dinheiro eu vou investir nos meus estudos, para poder me preparar mais para o ensino superior. O tanto que eu estudo, para mim é muito importante saber que há gratificação por causa disso. Essa conquista de todos que vocês estão vendo aqui hoje, é também a conquista de um Estado melhor para milhares e milhares de goianos. Existe um ditado que diz, sempre somos levados para o caminho que desejamos percorrer. Vocês escolheram o caminho da vitória, mas este caminho está apenas começando. Assim como seus pais, o governo de Goiás incentiva vocês a continuarem nesta trilha de esforço e conquistas. Hoje todos dão os parabéns a vocês, pelo esforço e pela vitória. Fiquei muito orgulhosa, porque eu vi que meu esforço valeu a pena. Ganhar a esperança entre mim é tudo. Muito feliz. Secretaria de Estado da Educação. Governo de Goiás. Nosso Estado cresce e você cresce junto. Governo de Goiás.